Fala Galinha, aqui ta falando seu amigo Mr. Game Sans BR Fazendo mais um vídeo com vocês do Red Arrow Dead Princess No outro episódio nós recebemos uma espada, nós falamos com o nosso amigo, né, o Fred E o nosso pássaro foi para a Fontana E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Não dá para a vida, não dá para a vida O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? Que é o Gabino de Good News Bem galera Esse vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos por terem assistido Like no vídeo Então eu vejo vocês no próximo episódio Tchau pessoal Até a próxima Fui